Música Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acessa aí o site H1Z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês e mano Hoje são dia 12, dia das crianças mano A gente acabou de acordar aqui velho, vamos tentar entrar no NA Tentar entrar não, estamos aqui no NA, 180 de ping mano Vamos ver se a gente consegue dar bala aí nesses gringos cara, são 6 horas de amanhã E o server dos caras é bem cheio já essa hora O cara que aqui já levou o carro da polícia mano Não sei se tem mais gente aqui, vamos tentar ver se a gente acha um helmet Que trocar de helmet é sem futuro Trocar sem helmet é sem futuro Tô até com sono mano, tô trocando aqui as palavras Mas é nóis É nóis Tô de pegar Essa militar aqui vai ajudar mano 6 horas da manhã, o povo fazendo zoada na rua como pode Cara, não tem helmet mano Puta que pariu velho A gente já botou o casaco do Brasil aqui né mano Já pra os gringos entrar em pânico quando vê a gente filho Cara, eu tenho praticamente todas as casas aqui desse suicidiozinho mano Da beira do rio e não vejo um helmet É, aparentemente o cara só pegou aquele carro da polícia e trocou pelo que dá respawn aqui Tempo em que eu tô aqui já mano, já se mataram muita gente velho Não vai dar tempo de pegar um aqui mano Será que tem gente por aqui velho Tá fechado Mas essa tá aberta Não sei se eu volto, tem gente aí Eu vou ali naquele acampamento ali da frente mano, provavelmente tem helmet Eu vou tentar ver se eu acho um helmet aqui porque é sem futuro Trocar com helmet Tem uma motinha, achei Tem helmet bagarai Lembrando que se você chegou até aqui já deixa o seu like E mano, deixa eu fazer um apelo pra vocês cara Não abandona o servidor BR tá Porque se muita gente começar a jogar no NA Praticamente vamos decretar falência aí o servidor BR Eu tô jogando agora porque são 6 horas de amanhã Antes de trabalhar mano E como vocês sabem o servidor BR só começa a dar kill E com mais de 30 pessoas A partir das 9 e pouca 9 horas eu já não posso estar mais aqui né mano Então eu tô no NA Mas Não abandona tá ligado o servidor BR Porque Foi uma conquista muito grande da galera De uns tempos atrás mano Foi difícil de conquistar um servidor South America Tem um cara aqui nesse acampamento Errei véi É muito difícil Opa É muito difícil de acertar os tiros no NA mano Devido ao ping tá ligado Mas a gente vai tentar aí 50 cara Eu tô com um kill agora mano E tô sem chave de carro Tá foda viada Caralho mano Meus olhos estão Queimando viada Vocês não tem noção Tô morrendo de sono Mas o que o vício Mas o vício faz né mano Tem um carro da polícia aqui Provavelmente deve ter cara Mas a casa tá fechada Tem uma pampa Tem uma pampa aqui Tentar pegar esse carro da polícia E sair vazada Mas eu acho que não tem chave É Deixa eu olhar se lá na pampa tem chave Eu não sei se é o estilo de jogo dos caras Mas eu tô Eu não vejo ninguém velho Nesse jogo Não sei se os caras estão Camperando eles não estão velho Porque porra Tem 40 negos só mano Eu que tive o azar de ter caído Num lugar vazio né velho Provavelmente deve ter sido isso Opa tem um carro aqui Nas minhas costas E vai tomar Tomou filhão Nós é BR Nós acerta tiro mesmo Dentro do carro Everman Porra mano Tem que rever esse negócio aí Caralho minha voz tá ruim hein galera Opa tem outro cara aqui Tem que rever esse negócio aí Do cara matar mano E o cara continuar dentro do carro E você não poder pegar Acertei o colete dele Acertei o helmet Costinha Putz Eu tomei o helmet Focou meu colete Mano os gringos ainda jogam tipo Dando rajada Tá ligado Tentar me rilar aqui O cara quebrou já meu colete Mano Tô vendo o bracinho dele ali na árvore Quebrei colete Bom é que eu percebi Antes dele tacar a granada Eu percebi que Provavelmente ele iria jogar uma granada Então já tirei o carro mano Acertei uma bala nele Tem que se ligar os costinhos Quase que a gente toma Foi quase Me rilar aqui Tô precisando lootear Beleza Tamo com 3 kills Porque eu acho que a gente só achou 3 caras E um cara me deu costinha por aqui Acho que foi no posto Vamos ver se ele tá por aqui Tem um carro aqui Todo Velho Eu acho que não tem mais ninguém aqui A gente precisa ir pro norte Então vamos dar uma voltinha por aqui Ver se a gente consegue achar alguém Tem um carro da polícia ali Pra mim mano O nível BR é muito maior Do que o Qualquer um Velho DNA Óbvio que tem alguns caras diferenciados Mas em sua grande maioria Eu acho os BR mais Forte Esse carro desse cara tá muito ralfado Velho Acertei dois tiros já Vou tacar na mão e vou rushar Os cara não espera Caralho Perdi já o rush do cara Olha ele aqui agachadinho O cara tirou 49% dele mano Eu achei que tinha dado Muita bala Vai vir me rushar O cara dropou de MP7 Achando que Tava na Disney aqui Mas BR é BR né mano 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 Uma coisa que eu percebi É que no NA tem muito cinzinha Velho Não sei porquê Velho E os cara tem condições Velho De comprar Perdi fácil velho Pra os BR mano Se vocês quiserem testar aí mano Quando você ver que o Brasil tá sem kiwi Deixa eu dropar nesse cara Caralho Caralho O cara é bom viado Esse aqui Vai vir Cala minha boca Eu acho que eu tô tomando Coxa viado Será? Será não Tenho certeza Oxi Eu dizendo que o cara é bom Opa meu Deus Tem um cara aqui Ai fodeu Erra 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 Bom que ele dropou da motinha mano Espero que ele não venha me seguindo Vai Eu falando O cara é bom tirando helmet Atrás de helmet Mas tinha um nas minhas coxas Velho E eu não percebi Deixa eu me rilar aqui mano Opa Tem treta aqui na minha frente mano Não Granada não Ai caralho Putz velho O cara explodiu o carro do nosso lado A gente perdeu a vida todinha mano Só que a gente conseguiu matar Vai marir o gás Caralho Tem um carro aqui mano Que era dele Tentar pegar e vazar Antes que a gente morra pro gás Mano Mano Essa foi muito por pouco Velho Putz velho Espero que o cara não acerte nenhuma bala Opa Tem um cara aqui mano Que Qual foi? Acabou a gasolina Acabou a gasolina mano Eita caralho Vamos correr aqui Desse cara Espero que ele BR é foda né mano O cara Batirando na gente E a gente Trocando skin Opa Esse aqui só tomou Um tiro de 12 Na cabeça mano Pegamos uma pampinha Velho Que odeio pampinha Mas é o que temos pra hoje Tem um carro da polícia ali Vou passar bem longe dele Esse cara Dropou aqui na pedra E a gente Tá num lugar muito ruim Pra dropar Velho Não vale a pena Ai Jesus Tem um cara aqui Vou dar tiro nele mano Ah meu Deus É inocente demais É inocente demais Sai porra Cala a boca velho Cala a boca doente Tamo com 8 kills Falta 2 hein Viado Pra gente fechar as 10 Opa Tem cara aqui pra cima Já entrou no carro Tem cara Tá trocando pra cá 10 cara vivos A safe já tá Minúscula hein Opa 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 O recolho tá em dia Recolho tá em dia Não vou nem lotear Tô vendo um cara ali Sozinho no campo aberto Na inocência Na inocência Vamos fechar as 10 kills Vamos fechar Tá nervoso Não sabe pra onde atira Morreu Ficou nervoso ele Não vou nem lotear mano Tô com um loot suficiente Eu acho pra matar Dois caras ainda Opa 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 Tem mais um inocente Aqui Um inocente Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Não sabe onde atira É cinza mano Coitado Olha outro Olha outro Putz mano Como eu adoro Pegar a cara assim Ai jesus Morreu Tem um ali na pedra Doze cai hein guys Só temos Esse aqui E outro agora Porra Era pra esse tiro Ser na cabeça De break Caralho Eu vou Pra safe Porque Se eu conseguir matar A cara da pampa Esse aqui Vai ficar mais difícil De me matar Porque ele vai ter que sair Né mano Aqui é safe Onde eu tô Então já vou ruxar Nessa pampa Caralho Opa Tomou colete Não veio me ruxar De AK filho Caralho O cara já tá aqui Usar aqui Essa Cora e a fita adesiva Que? O cara tá aqui De frente pra mim Mano Jogou uma Granada De gás Ui Explodir meu carro Vou tentar vazar daqui Vou vir pra aqui Pra esse morrinho Aproveitar aqui Ele botou uma granada Olha ele lá 14k mano De primeira Já no NA De manhã 6 horas da manhã A gente já faz logo Um 14k aí Com esse casacão Do Brasil Até mandar um Brasil number one Aqui Mano Muito bom Velho Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano 14k na gringa Demo bala Demo muita bala Nesses gringos Eu acho que se a gente Tivesse achado mais cara Aí no meio da partida A gente poderia ter dado Mais bala Né mano Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Pra ajudar aí Na divulgação Muito obrigado a todos Se você não é inscrito Se inscreve no canal Valeu É nóis E fui